Oi gente, tudo bem? Continuando nossas receitas natalinas, hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um pavê de Natal. Bora lá? Então com o fogo desligado mesmo, nós vamos colocar primeiro uma lata de leite condensado e nesse leite condensado eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho. É importante, o fogo está desligado para não empelotar. A gente pode colocar 3 colheres de sopa bem generosas e vamos mexer até ela dissolver completamente. Agora que eu já dissolvi bem a minha maizena no meu leite condensado, eu vou usar 3 gemas, só gemas, tá? A clara não, a clara a gente separa e eu vou peneirar aqui para tirar toda aquela capinha, aquela gordurinha. Agora que nós temos que ter calma, né? A gente pode dar uma mexidinha aqui com o garfo para ajudar, mas não adianta ficar apertando e amassando porque senão a capinha vai acabar passando pela peneira. Daí não adianta nada, né? Então vamos deixar aqui bem lentamente ela escorrer para a gente poder tirar a capinha do ovo, que é aquilo que muitas vezes dá o cheiro, né? Ou o gosto. Olha só, pessoal, aqui é a capinha. Isso daqui a gente não usa, tá? Pronto. Agora ainda com o fogo desligado, eu vou acrescentar 700 ml de leite, leite integral mesmo. E agora sim nós vamos ligar o fogo e mexer bastante até cozinhar. Agora a gente fica mexendo aqui, tá? Por um bom tempo, sem parar, porque ele cozinha bem rapidinho. E como é um creminho muito delicado, se a gente para de mexer, ele pode queimar, grudar ou empelotar. Então o segredo é ficar mexendo continuamente até chegar ao ponto do nosso creme. Ó, tá engrossando. Vamos continuar mexendo. Agora que começou a soltar aquelas bolinhas, a gente mexe bem rapidinho, por mais uns dois minutinhos, para ele ficar bem cremoso. Olha só, pessoal. Bem cremoso, né? Agora a gente já pode desligar e dar continuidade. Agora para deixar ainda mais cremoso o nosso pavê, eu vou colocar uma latinha de creme de leite. E vou continuar mexendo. E para finalizar, para quem gosta, pode colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Eu adoro, eu sempre ponho, mas é opcional. Quem não quiser, não precisa pôr. Agora eu liguei o fogo de novo e vou mexer mais um pouquinho, para o creme de leite incorporar bem na nossa misturinha aqui. O creme de leite e a essência, né? Vamos mexer mais um pouquinho. Essa é a última etapa, tá, pessoal? Depois a gente reserve e põe para esfriar. Olha só, bem cremosinho. Como ele ainda estava quentinho, já está soltando aquelas bolinhas. Então a gente mexe só mais um pouquinho, um minutinho, dois e deu. Agora o creme já está pronto. A gente coloca numa tigela e espera ele esfriar. É bom, vou mostrar para vocês, colocar uma, pode ser até uma sacolinha de mercado ou um daqueles saquinhos que a gente usa em cozinha. Coloca por cima, para não deixar criar uma película sobre o creme, tá? Eu também estou sem os saquinhos, então eu vou colocar só um paninho mesmo, para impedir de pegar a umidade e para não criar película. Agora a gente deixa esfriando para poder montar o nosso pavê. Pessoal, agora que o creme já esfriou, nós vamos começar a montar aqui no refratário. Eu estou usando esse refratário arredondado, mas quem quiser usar o quadradinho, o retangular, é até melhor por conta do formato da bolacha, tá? Então eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha só, o nosso creme fica bem cremosinho, ó. Tá vendo? Então nós vamos começar com uma camada do creme. Não precisa colocar muito nas camadas, tá? Porque vão ser bastante camadas, então vamos colocar um pouquinho de creme e espalhar. Agora aqui eu tenho dois pacotes, o que dá mais ou menos 400 gramas de bolacha champanhe, que é aquela bolacha que parece a maizena, mas ela é um pouquinho mais gordinha e tem um pouquinho de açúcar em cima. Quem não gostar pode usar a maizena mesmo. Aqui eu tenho um prato com leite, só para dar uma molhadinha assim. Vou fazer isso com todas as bolachas e vou colocar aqui por cima do creme. Dá uma molhadinha, escorre e põe por cima do creme. E aqui nos cantinhos a gente quebra a bolacha para poder preencher bem. Agora por cima eu vou colocar mais uma camada de creme. Agora para finalizar eu vou colocar o restante do creme. É bom a gente finalizar sempre com o creme por cima, porque facilita a nossa decoração, tá? Então eu vou colocar todo o meu creme que restou aqui em cima. Aqui a gente espalha com movimentos bem leves, tá? Para não desmanchar. Olha só como ficou, já está bem bonito, né? Já parece bem gostoso. Mas agora eu vou mostrar para vocês como faz a cobertura. A gente vai fazer uma ganache de chocolate. Bora lá. Para quem pensou, putz, ganache. Calma gente, a ganache nada mais é do que creme de leite e chocolate. Nós vamos derreter o chocolate aqui no creme de leite, no fogo bem baixo, tá? Baixo para médio, no máximo. E agora a gente tem que derreter esse chocolate aqui no creme de leite. Eu estou usando o chocolate meio amargo. Eu esqueci de falar, mas aproximadamente 250 gramas, tá? De chocolate. O que dá aí uns três pacotinhos, aquelas barrinhas que a gente compra no mercado. Eu estou usando o chocolate meio amargo, porque eu gosto do contraste que dá com o pavê, que já é bem doce, né? Mas vocês podem estar usando ao leite, se vocês quiserem, se preferirem ele mais docinho. Gente, olha só como ficou bem bonito, bem cremoso. Agora eu vou esperar ela dar uma esfriadinha para poder colocar em cima do pavê. Pessoal, agora eu vou cobrir o pavê com a ganache que a gente fez. Eu vou colocar ela todinha aqui em cima e vou espalhar para ficar bem uniformemente cobrindo tudo. Agora eu ralei um pouquinho mais de chocolate e vou jogar aqui por cima, assim, ó. Com a mão mesmo, vou jogar por tudo até cobrir a ganache. Ó, já dá uma diferença, né? No visual. No gosto, então, nem se faz. Agora, para finalizar, eu vou cobrir aqui por cima um pouco de açúcar de confeteiro. Para deixar bem naquela vibe natalina, né? Ficar parecendo neve. Olha só. Gente, isso aqui fica delicioso. Olha só. Bem bonito. E agora o toque final. Cerejas. Se vocês não encontrarem, vocês podem usar morangos também. Então, eu deixei mais ou menos umas duas horinhas, duas horinhas e pouquinho na geladeira. E agora eu vou cortar para vocês, para vocês verem como ele fica delicioso. Olha só. Que delícia. Gente, vocês não têm noção. É maravilhoso. Hum. Eu vou mostrar de pertinho, para vocês verem. Olha só que coisa deliciosa. Vocês já podem ficar agora responsáveis pela sobremesa do Natal, que certeza que todo mundo vai adorar. Se vocês são novos aqui, já se inscrevam e ativem o sininho. Não se esqueçam de compartilhar, que vai me ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha e compartilhem, tá bom? E podem deixar aqui embaixo também, nos comentários, outras receitas que vocês querem que eu mostre para vocês como se faz. Tchau, tchau, pessoal.